Galera, bom dia, meu nome é Flávio, eu sou membro também do canal Vila do Pânico Só pra dar um recado pra vocês, rapidinho aqui, tá? O que aconteceu com o Arthur ontem, no caso esse vídeo tá sendo gravado dia 27, às 8h50 da manhã O que aconteceu com o Arthur ontem é uma coisa que é comum de acontecer Quando a gente começa a entrar nesse mundo de magia, de ocultismo E não é recomendado pra quem não tem experiência, pra quem não tem um guia Pra quem não pode, não tem um tato pra lidar com isso, vamos dizer assim Não é recomendado fazer essas coisas que a gente faz Eu tenho uma certa experiência, não vou dizer que eu sou mago Que eu sou poderoso, porque eu não sou, eu não me intitulo nada Eu apenas estudei algumas coisas Vamos dizer, uns 12 anos atrás E eu acho o seguinte Eu acho que é importante a gente botar essas coisas aqui no canal Pra vocês entenderem Que isso não é brincadeira Não é pra vocês verem a gente fazendo as coisas aqui E vocês quererem imitar Não tem que imitar Se você não tem experiência Se você não tem ninguém que guie você E se você não tem uma pessoa Ou uma entidade que possa Segurar a peteca hora que ela cair Não faça Não pegue nenhum canal De sobrenatural De espiritualidade Nenhum canal imita o que você tá vendo Porque até gente experiente Pode levar na cabeça por causa disso aí Então eu acho o seguinte A gente faz Esses vídeos pra vocês A gente vai atrás De lugares assombrados De lugares Que talvez tenham alguma entidade ali Só que a gente tem uma certa experiência com isso E mesmo assim o Arthur Levou na cabeça Como vocês viram no vídeo aí O que eu quero O que eu tô tentando evitar Eu já tinha conversado com ele sobre isso É que pessoas Adolescentes em geral No caso Cheguem e vejam o nosso canal E aí Ah não, não Vou também fazer na minha cidade Ou vou fazer no meu bairro e tal E às vezes dá ruim Às vezes você chama alguma coisa Que não é boa pra tua casa E você não sabe fazer banimento Você não sabe banir Você não sabe retirar Você não sabe Rezar pra coisa sair Você não tem ninguém que possa Ajudar você Entendeu? Então eu acho o seguinte Esse canal Esse vídeo que eu tô fazendo agora É pra galera Não tentar Fazer Nenhuma espécie de ritual Nenhuma espécie de invocação Nenhuma espécie de invocação Porque mesmo a gente Que mais ou menos Mais ou menos Sabe o que faz A gente toma na cabeça Eu mesmo tomo na cabeça direto Porque eu quero resolver as coisas Usando magia E ó Entendeu? Então é um recado Pra todo mundo Que é fã Que é nosso fã Que vai ser nosso fã Que vai entrar no canal É um recado Por favor Não façam Não Deem uma de mago Não achem que vocês são Mago Merlin Não achem que vocês são Mago Merlin Como eu disse Muitos magos Muitos espiritualistas Muita gente Que mexe com isso Se ferra Experiente Então por favor Não tentem Isso em casa Não tentem Fazer ritual Não tentem fazer nada disso Sabe? A gente está querendo Assim Entreter vocês Mostrando uma realidade Sim Mas entreter vocês O que a gente faz A gente é responsável Todo mundo aqui é maior Todo mundo aqui já é Burro velho Entendeu? Então eu acho que A gente tem uma certa responsabilidade Com o nosso público De dizer Pra caso dê ruim A gente avisou antes Entendeu? Então eu queria só Agradecer a vocês Pelas views aí Pelos likes E é isso Então galera Resumindo o que eu estou falando Humildade sempre Sejam humildes Não acham que vocês sabem tudo Não achem que vocês vão Ver alguma sombra em casa Alguma coisa Algum espírito Vão ouvir vozes E vão resolver Fazendo ritual Que vocês veem em Youtube Fazendo ritual Que vocês veem em internet Baixando invocação De não sei quem Invocação de não sei o que lá E outra Nunca digam nomes Que vocês não conhecem Nome de entidade Seja ela qual for Nome de Daimon Nome de Elemental Não fiquem invocando isso Não fiquem falando essas coisas Porque atrai Isso é prova Atrai Por favor Entendo Não façam nada Que vocês não saibam Que vocês não tenham Alguém Pra ajudar vocês Ou alguém que possa guiar vocês Tá bom? Um abraço Fica geral bem aí E vamos lá Valeu Tchau Tchau Tchau